Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje aqui vamos para a terceira e provavelmente última parte de coisas mecânicas escondidas em Elden Ring que você provavelmente não sabia e isso vai te ajudar bastante. Outras são um tanto curiosidades mais do que ajuda, mas alguns vão te ajudar. E tem coisa aqui que obviamente eu descobri muito depois. Estou com quase 300 horas de jogo e eu fui descobrir esse negócio de ponte ontem. Eu falei, meu Deus do céu, vou colocar isso num vídeo, né velho? Porque tem umas paradas muito legais que você descobre. Enfim, vamos falar então dessas coisinhas aí que eu descobri do jogo e que podem te ajudar ou podem ser úteis de alguma forma. Antes de começar o vídeo então, eu não quero lembrar de vocês deixarem seu like, se inscrever no canal aí. Agradeço muito o apoio que está todo mundo dando nas views e nas inscrições. E puxa seu boquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com a coisa que, assim, me falaram que isso vem desde o Dark Souls, do Dark Souls 2 e 3. Se de fato isso vem desde o Dark Souls 2 e 3, adiciona mais umas mil horas aí porque eu só descobri agora. Ninguém me falou isso antes, eu estou descobrindo isso no Elden Ring. Acontece que quando você tem vários itens naquela barrinha ali de acesso rápido, né, você fica apertando para baixo, você tem extos, você tem poção de cura, de mana, você tem o Andrus Extos Flask, você tem itens às vezes para tirar envenenamento e por aí vai. Eu sou um cara clean, eu deixo só no máximo um, dois, no máximo três itens ali embaixo. Só as situações que eu adiciono mais um e depois, logo que eu puder, eu removo. Por quê? Porque eu fico apertando para baixo igual um louco no meio da luta ali, né, para poder achar o Estus Flask, por exemplo. E eu descobri, né, na verdade me falaram, que se você segurar o botão para baixo, ele vai diretamente para o primeiro item que está ali no seu slot. Então provavelmente vai estar a poção de cura ali que você coloca no primeiro slot. Se você segurar para baixo, não importa a posição que ele esteja, ele vai automaticamente para o item ali do primeiro slot. E, cara, isso é maravilhoso, porque eu ficava na luta olhando para o chefe, olhando ali para esquivar e ao mesmo tempo apertando para baixo para selecionar a cura às vezes. E isso era muito zoado. E, nossa, isso é maravilhoso descobrir isso, né? Deixa aqui nos comentários se você já sabia disso antes do Othering, tá? Para poder saber se só sou eu, porque ninguém me contou isso aqui, meu amigo. Mas, enfim, isso daí ajuda e é da hora. Isso aqui foi uma dica que eu vi lá no grupo do Othering Brasil. Me desculpe, amigo, que me falou isso, porque eu não lembrei seu nome e eu não estou achando o post. Mas é uma dica muito e muito útil. Tá ligado quando tu entra numa dungeon e o boss, por exemplo, é forte, né? Aí você, pô, fala, depois eu volto. E aí, geralmente, você deixa a marca de um esqueletinho. Eu, pelo menos, né? Marcava com um esqueletinho. Tipo assim, eu não derrotei esse boss, eu vou voltar depois. Mas teve dungeon que, no início, eu não tive essa ideia. Muita gente, às vezes, nem tem preguiça de fazer isso também, né? Vê que não vai derrotar o boss. Eu falo, depois eu vejo aqui, eu volto. E, tipo, tu chega na dungeon e tu não sabe. Você fala, pô, será que eu já fiz essa dungeon? Será que eu não fiz? Será que tem mais coisa além desse boss? Porque tem dungeon que tem mais de um boss. Aí você fala, putz, e agora, véi? Aí você vai e anda até o final dela pra ver se tem chefe. Aí você chega lá, opa, tinha chefe. Você chega lá, opa, já não tem mais chefe. Mas tem uma parada muito interessante que tu pode fazer. Acontece que quando você chega numa dungeon que você não derrotou o chefe ainda, você não consegue usar o teleporte de dentro da dungeon. Você precisa sair da dungeon pra você usar o teleporte. Então, quando chegar numa dungeon, você dá um fast travel pra ela, né? Você aperta ali, você vai ver que vai estar com risco nas bonfazes. Você não consegue viajar. É porque tem boss ali na dungeon ainda. Se você chegar na dungeon e simplesmente não tiver, você poder fazer fast travel de dentro dela, é porque o boss já foi derrotado. E, nossa, cara, isso aqui pra mim é maravilhoso. Isso aqui é incrível. É perfeito, sabe? Isso é muito bom porque simplesmente você não perde aquele tempo tendo que entrar na dungeon e ver se você derrotou o chefe caso você tenha esquecido de colocar a marca. Comigo acontece também, por exemplo, eu colocava a marca, derrotava o boss e esquecia que eu derrotei o boss. Aí eu voltava lá naquela área e falava, opa, vou derrotar o boss. Eu chegava, andava toda a área de novo e falava, ixi, já derrotei. Eu que não mudei a marcação do mapa. Então isso é muito bom porque agora você vai entrar na dungeon e vai saber se você derrotou o boss ou não. Se você não puder fazer fast travel, é porque ainda tem boss lá dentro. Se você puder, é porque a dungeon tá limpinha, tá maravilhosa e na alegria de viver. Perfeito. Bem, essa aqui é mais uma curiosidade que eu acho que muitos já estão meio que sabendo porque lá na primeira parte desse vídeo muita gente comentou pra eu colocar isso aqui no vídeo. Isso aqui, de certa forma, ficou um pouco popular porque virou matéria e tal. Que é um detalhe do jogo interessante que são magias mudarem o dano de acordo com o clima. Pois é, isso acontece no Elder Ring. Tem uma mudança ali de em torno de 10% de dano pra mais ou pra menos dependendo das condições climáticas do jogo. Isso é legal. Então se, por exemplo, tu tá usando magia de fogo e o clima está chuvoso, você vai dar mais ou menos 10% a menos de dano. Você vai dar 90% de dano da sua magia porque está chovendo. Vai diminuir o dano da magia de fogo. Porém, se você estiver usando a magia de raio, ela vai dar 110% de dano. 10% a mais de dano se estiver chovendo por causa do clima, da chuva, né? E do raio ali com o contato com a água, enfim. Então você vai dar 10% a mais de dano. Isso é interessante dependendo da build que você tem. Se tu tá usando magias de fogo e tal, você vai pra uma bonfire e descansa até o dia seguinte ali que o tempo vai mudar. Se você tá usando uma magia de choque ali, você continua e aproveita a situação para usá-la, né? Enfim, é uma situação bem ali, bem de vez em quando que isso vai acontecer, você vai tirar proveito disso. Mas de certa forma, uma informação curiosa e interessante. Outra coisa são inimigos com olhos brilhantes. Teve inimigos que eu derrotei, que eu estranhei, que eu dropei tipo 5 vezes mais runa. Muita runa a mais do que ele dropava. Falei, ué, por que isso? Aí eu ia na fogueira, quando eu voltava, ele tava dropando as runas normais. E eu descobri que às vezes possuem inimigos no jogo que tem olhos que ficam tipo brilhando de amarelo. Não confunda inimigos que estão em frenesi. Eles também possuem o olho amarelo, mas esses de frenesi não são iguais aos que ficam de amarelo mesmo, que dropam runas. Isso é um evento que parece aleatório. Eu tentei ver se isso mudava com você ter mais arcano, né? Que é meio que aumenta a sua sorte. Mas parece que não. Parece que isso é algo realmente aleatório e do nada o inimigo aparece com o olho brilhando. Se isso acontecer, derrote ele. Eu ouvi dizer que ele fica um pouco mais forte também, mais agressivo, mas você vai ganhar 5 vezes mais runa. Então acho que vale a pena pra qualquer inimigo aí. Seja um inimigo que drop mil de runa, já 5 mil de runa. É mais din-din, ainda mais se tá no começo do jogo. E por último nós temos aqui a solução perfeita pra gente que reclamava que quando a gente bate na parede, o nosso personagem não consegue atravessar a parede batendo nela, mas os inimigos conseguem. Isso era um tanto injusto. Porém, seus problemas acabaram. Agora você pode bater através da parede com o seu personagem. Olha que maravilha. E é muito fácil. Tudo que você tem que fazer é pular e atacar. Quando você pula e ataca, o movimento do pulão, do ataque, seja aquele ataque forte ou ataque normal, ele meio que ignora a física da parede e você não toma aquele stagger, né? Que às vezes quando você bate, você tipo é jogado pra trás, como se você tivesse batido no escudo, né? E se você fizer isso, pular e atacar, isso daí não tem essa animação, então ele ultrapassa a parede. Isso é bom pra atacar inimigos, principalmente inimigos em corredores, áreas fechadas, onde qualquer espamadinha ali que você dê, você é tipo ricocheteado pra trás, sabe? É bem engraçado isso. Então agora, isso daí é uma coisa interessante que você pode fazer, porque agora tem o pulo, né? Coisa que não tinha nos outros Souls. Então, eles provavelmente não pensaram, não aplicaram a física dessa mecânica no pulo. E aí você pode fazer isso na alegria de viver. Em várias situações, isso pode te ajudar. Enfim, guys, esse aqui é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau!